Os cantores Os cantores somos girantes A apanhar os cantos com o lugar A apanhar os cantos com o lugar Diretor canta Não É tão bonito E o ciganinho J üzerine Jume a lega Espanharem É tão bonito E o ciganinho J Primeiro É tão bonito J подøre Jume a lega 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 La 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 Os cantores somos gentis, os cantores somos gentis, somos gigantes A pañar os cantis doutros, a pañar os cantis doutros, cuide ser cantis estranhos Os cantores somos gentis, os cantores somos gentis, somos gigantes A pañar os cantis doutros, a pañar os cantis doutros, cuide ser cantis estranhos É tão bonito e os chiganinhos, é todos juntos a praticar É tão valeu e os chiganinhos da graça, tá palinho e os chineis acompanhar É tão bonito e os chiganinhos, é todos juntos a praticar É tão valeu e os chiganinhos da graça, tá palinho e os chineis acompanhar É tão bonito e os chiganinhos, é todos juntos a praticar É tão bonito e os chiganinhos, é todos juntos a praticar É tão bonito e os chiganinhos da graça, tá palinho e os chineis acompanhar A CIDADE NO BRASIL